Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais uma questão aqui típica de picar colher de naval, tá? Então, observe uma coisa, aí a sugestão, né? Cada um tem uma maneira, um jeito, encontra o seu caminho, tá? Quando eu vejo muitas, muitos radicais e tal, eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar assim, tá? Então, eu vou tentar tornar isso aqui mais visual. De que maneira? Bom, primeiro eu sei que X tem que ser maior que zero. Porque ele é radical, ele é radicando. Então, ele tem que ser positivo, maior ou igual a zero, tá? O Y, idem, maior ou igual a zero. Então, essa é a primeira coisa. Depois eu vou usar um esqueminha que é o seguinte, Eu vou chamar X de A ao quadrado E aí, raiz de X Raiz quadrada de X é A Da mesma forma, eu vou chamar Y de B ao quadrado E raiz de Y vai ser B Isso é o que a gente chama de mudança de variável, né? Para que eu me sinta mais à vontade Para que eu visualize melhor essa expressão Então, o que é a expressão aqui? X mais Y Vai ser A2 mais B2 Note que X tem que ser diferente de Y, né? Também Senão você não tem aquela fração, tá? Então, ficou A2 sobre B2 Mais B2 Dividido Raiz de X é A Menos B Menos X menos Y X menos Y vai ser O A ao quadrado Menos B ao quadrado Tá? E raiz de X mais raiz de Y Vai ser A mais B Bom, isso aí é para facilitar Como eu falei, a minha visualização Tá? Quem é que eu tenho aqui? Vezes Y Quem é o Y? É B ao quadrado Menos Raiz de X e Y É o produto desses dois Então, é A B Mais O X Que é A2 Tá? Lógico para cá Aqui embaixo Aqui vai dar 2 Raiz de X vezes A de Y É A B Beleza? Bom, o tópico está ficando mais visual para mim Raiz de X menos A de Y A menos B Dividido por X mais Y A2 mais B2 Mais Mais Raiz de X mais A de Y A mais B E X menos Y A2 menos B2 Bom Eu já me sinto mais à vontade Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu sei que fatorando Eu vou poder simplificar Eu vou ter A2 mais B2 Sobre A menos B Menos Esse A2 menos B2 Nós estamos cansados de saber que é o produto da soma P na diferença Olha como é que já está melhorando aí, ó Sobre A mais B Eu vou poder simplificar aquilo ali Hã? Poder simplificar Aqui é a mesma coisa, ó A menos B Certo? Sobre A2 mais B2 Por enquanto Não dá para fazer nada Tá? Não dá Mais A mais B E aqui você tem o produto A2 menos B2 A mais B A menos B E vai dar uma simplificação ali Vezes Essa fração B ao quadrado Menos AB Mais A2 Sobre 2AB Mas não adiantou muita coisa não Adianta sim Eu acho que adianta Porque olha A mais B Com A mais B Eu simplifico Hã? Esse A mais B aqui Com esse A mais B Eu simplifico Beleza? Então O que você vai ter Nessa fração aqui Nessa fração aqui Eu vou ficar com A2 mais B2 A2 mais B2 Já vou reduzir aqui Menos Aí tem A menos B Vezes A menos B É A menos B ao quadrado A2 menos 2AB Mais B2 Trocando o sinal Menos A2 Mais 2AB Menos B2 Sobre A menos B aqui Não esquece que é essa fração aqui Sobre Aqui Você vai ter a mesma coisa Na hora que eu tirar o mínimo A menos B Vezes A menos B A menos B ao quadrado A2 Menos 2AB Mais B2 Certo? E aqui ficou 1 aqui A2 mais B2 Sobre Não esqueça É o mínimo Produto A2 Mais B2 Vezes A menos B Galera Não esquece Que você tem essa fração aqui Multiplicando Tá? Essa fração está multiplicando Vamos lá Ó A2 Menos A2 Anula B2 Menos B2 Anula Então Eu vou ter 2AB Passar aqui para baixo 2AB Sobre A Menos B Aqui vai alunar quem? Alguém? Não Aqui vai ter 2A2 Menos 2AB Mais 2B2 Vai dar para botar o 2 em evidência Como está dividindo Vamos multiplicar pelo inverso Então vai ficar A menos B A2 Mais B2 Isso aqui Vai passar a ser o denominador Colocando 2 em evidência A2 Menos AB Mais B2 Agora eu vou juntar com aquela fração Que eu quero multiplicar lá Tá vendo? Então vamos ver se a gente consegue Arrumar um espaçozinho aqui Vamos aqui em cima Olha o que pintou aí no final Ficou assim 2AB 2AB Sobre A menos B Jóia? E multiplica A menos B Vezes A2 Mais B2 E aquela expressão 2 A2 Menos AB Mais B2 Tá? Agora como eu falei Vezes Isso está multiplicado Por essa fração, né? Certo? Está multiplicado Ou está dividido Deixa eu ver se eu errei alguma coisa 2AB Sobre A menos B Aqui tem um erro, né? Vezes Aqui é o contrário Esse cara Vai para cima Esse cara vem para baixo Certo? Então vamos consertar aqui, ó Ó Presta atenção Porque Eu Não inverti aqui, ó Na hora de dividir Esse cara Por esse Ó Inverti sim Inverti sim Simplifiquei Deu 2AB Que multiplica A2 Mais B2 Sobre 2 Ó Tá voltando Um 2 Aqui, né? Deixa eu ver Como eu perdi aqui Um pouquinho Tá? Houve uma simplificação Aqui Tá? Tá? Então Eu vim pro Pra cá Né? 2AB Sobre A menos B Ó, tá certo Tá certo Tá certo Tá certo sim Isso aqui Tá multiplicando isso, ó B2 Aquela fração lá Tá certinho Menos 2AB Sobre 2 Tá vendo Que a mudança De variável Vale a pena Nesse caso Pra que eu não Precise me confundir Tá? Quem é o A2? O A2 é o X Quem é o B2? É o Y Então agora eu substituo X Mais Y Sobre 2 E aí tá o resultado Da minha questão Tá? A2 mais B2 Sobre 2 Então X Mais Y Sobre 2 Tá bom? Então gente Refaca a questão Porque ficou um pouquinho Aí meio baralhado Mas também Daria pra fazer Sem Sem mudança De variável Tá? É que eu Que prefiro Quando eu vejo Muito radical Eu prefiro Fazer uma mudança De variável Pra enxergar melhor O que que tá acontecendo Tá bom? Então um abraço Até o nosso próximo vídeo